Oi meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e hoje vamos trazer... É, pode parecer estranho, sim, Doom. Acreditem se quiser, eu jogando Doom. Eu não sei se isso vai virar uma série secundária, mas eu vou gravar. Me deu uma vontade, me disseram que seria uma boa ideia e eu queria recompensar vocês pelo carinho e esforço de vocês por estarem aqui nesse canal. Então, vamos jogar Doom. Deixando claro que eu já zerei o Doom original no... do... qual o nome? Ah, esqueci, como é que fala? No canal já, como é que eu posso falar? É, em lives. Então, eu já meio que sei de algumas coisas e eu andei vendo uns videozinhos pra saber o que eu tava fazendo ou não. Então, se acharem estranho demais eu saber jogar esse tipo de jogo, é porque eu já tenho uma experiência com ele, tá? Primeira coisa que já tá estranho... No tutorial que eu tinha visto era pra ter algum interruptor aqui. Mas não tem. Mas enfim... Dá-se, depois a gente vê isso. A primeira fase é até de boa, né? É bem de boa, por sinal. É só saber atirar. Pra ser sincero, a pistola é a arma mais merda do jogo. Vocês já vão entender o porquê daqui a pouco. O bagulho é só acertar só na cabecinha. Aliás, essa versão que eu tô jogando é a versão usando o GZ Doom, tá? Pra quem não sabe. Will, qual a diferença entre o GZ Doom e isso aqui? Simples. Aliás, tem um segredo aqui. É que a versão, por exemplo, do Doom 64... Não tem algumas coisas. Por exemplo, isso aqui, ó. Que eu tô fazendo agora. Tá vendo? Não tem como pular na versão de 64. De acordo com alguns amigos meus, né? Não sei se eles estavam mentindo pra mim esse tempo todo. Mas no geral, eles disseram que... Não tinha como pular. Vocês vão ver que isso... Quebra um pouquinho o jogo, às vezes. Se isso, se eu continuar trazendo... Sei lá, como se fosse uma série de vídeos. Se eu não me engano, outro segredo é esse aqui, ó. Se você aperta o bagulho de saída e vem, ó. Você já pode pegar a escopeta. Que aqui você já basicamente ignora a pistola. Eu recomendo você não usar mais a pistola a partir daqui. A partir que você pega a escopeta. Por dois motivos. Um. Por algum motivo a escopeta é boa de longe. Ai, Bruno. Por que ela é boa de longe? Não me pergunte. Pergunte ao John Karma, que é o criador dessa porra. Olha a distância que tá. Qualquer outro jogo de tiro, os caras não iam nem sentir dano, tá ligado? Mas aqui, ó. Aqui é outra história, meu amor. Enfim. O ponto que eu quero chegar. Ah, sim, né. Tem esse secret aqui. E apertando esse botão, eu abro outra porta em outro lugar. Que a gente já vai lá. Deixa eu só... Vim aqui antes. Que aqui tem umas... Umas paradinhas. É só a escopeta mesmo. E segundo o que? Outro motivo pra não usar a pistola é o seguinte. A pistola gasta a mesma munição que uma outra arma que a gente já vai pegar. Ó. Pera aí. Antes de ir lá, deixa eu só... Toma. Toma. Seco. Enfim. A gente... A gente apertou aquele botão, ó. A gente tem esse caminho agora, ó. Que a gente pode pegar uma Soul Sphere. Que aumenta a minha vida ali. Não permanentemente, mas é uma vida extra pra caralho. E a Minigun. Hihihihihi. Em resumo. A pistola gasta a mesma bala que a Minigun. Ou seja. Vamos ser sinceros. Agora eu vou perguntar pra vocês. Vocês preferem 206 balas. Que no meu caso é 206 balas de pistola. Ou 206 balas de Minigun. Eu acho que deu pra entender o porquê ninguém usa pistola nesse jogo, né? Dá um tiro aqui. Dá um tiro aqui. Toma aqui. Eu tô com um certo medinho de ficar tomando dano. Apertando aqui, esse botão, se eu não me engano... Ali, ó. Abre esse caminho aqui. Que aqui vem a minha maior crítica ao jogo. A iluminação. Ou melhor. A falta que ela faz. Olha essa área aqui. Eu não tô de zoeira. Eu não... Eu espero que vocês estejam enxergando. Porque eu não tô. Eu não tô enxergando nada. Nada, 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 nada. Toma. Aqui é toda uma areazinha secreta. Tem munição, tem inimigo. Mas, no geral, a gente vai... Vim aqui pra focar em uma coisa só. Tem uma entrada aqui. Um corredor, se eu não me engano. Que tem umas paradinhas maneiras. Eu acho... Eu acho que eu tô confundindo, pra falar a verdade. É porque isso me lembra um outro cenário também. Nossa senhora. Mas, puta que pariu. Eu tô com uma dor de cabeça por causa dessa merda. Dessa escuridão. Cara, é sério. Eu não tô enxergando, às vezes. Cara, eu acho que esse é o único problema pra mim no primeiro Doom, cara. É o fato dessa iluminação ser horrível. Olha isso. Nossa senhora. E se acostumem. A gente não vai ter iluminação boa nem tão cedo. Ah, era esse corredor aqui que eu tava falando. É, não tinha tanta coisa quanto eu pensei. Mas, pelo menos, tinha, né? Pelo menos, é legal. Deixa eu só ver se tá gravando. Ai. Nossa, não. Não, mãe. Sem brincadeira mesmo. Falando bem sério, velho. Eu tô com uma dor de cabeça agora. Cara, eu tô real com dor de cabeça. Nossa. Porque o bagulho ia ficar brilhando, tá ligado? Nossa, minha vista. Se eu não me enganar, aqui tinha um caminho. Ah, oi. Ah, eu lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei de um caminho que tinha pra pegar ali. E alguma área, naquela, nessa área zona aqui. Se eu não me engano, eu tinha que interagir. Eu era dar um tiro em uma das paredes. Que eu ia aparecer, como posso dizer? Como posso explicar? Eu iria abrir um caminho pra aquela área lá. Agora eu não sei qual parede eu tinha que acertar. Era uma parede muito específica, cara. Puta que pariu. Se eu não me engano, o cara que eu vi no tutorial, ele fez assim, olha. Ele entrou por esse caminho aqui, se eu não me engano. Ele entrou por esse caminho aqui. Se eu não me engano... Não, não. Sai do jogo, não. Ele veio pra cá. Não, não foi pra cá. Foi pra cá, sim. Cara, onde é que esse círculo da puta mexeu? Foi pra cá? Nossa, mas... O FPS cai, mas não é nem o meu computador não, cara. É o próprio... Aqui! Não, não era aqui. Não, peraí. Eu contei um segredo. Que maneiro. Eu não sei pra quê. Ah, dane-se. É só a minigun também. Não vale tanta pena. Me desgastando pra uma minigun. Uma minigun não. Uma motosserra. Tem métodos bem mais fáceis de se pegá-la. Então, dane-se. Eita, suruba do caralho. É isso que eu gosto. Não, não, não. Eu pego errado. Foi, irmão. Toma. É que normalmente já vem bicho pra caralho, né? Ele já tem sempre que ficar... Tem que ficar de olho em qualquer canto, cara. Literalmente em qualquer canto. Eita, porra. Poxa, mas que merda, velho. Que eu não consegui encontrar. Ai, que bosta. É a vida. Cara, eu vou tentar zerar o capítulo 1, cara. Não, na verdade não. Vai demorar pra caralho. Eu deixo isso pra, talvez, o segundo vídeo. Ai. Toma. Toma. Tá. Eu lembro dessa área aqui? Eita, porra. Calma aí. Calma aqui agora. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Toma. Calma que aqui tem... Aqui, aqui é... É doideira. Calma. Calma. Ó, toma. Nesse jogo é assim. Você não pode vacilar. Qualquer momento tem um inimigo. Todo canto tem um inimigozinho diferente. É o que a gente vai fazer. Apertar esse botão aqui. Vai abrir uma porta lá na casa do caralho. Que já não é problema nosso. Os bichos se matando. Aliás, uma curiosidade interessante. Isso é um bug. Mas se eu não me engano. Reza a lenda de que o John Carmack deve ter gostado desse bug. Algumas pessoas me disseram. Não sei se é verdade. Mas que o... O John Carmack achou esse bug tão engraçado. De eles começarem a se atirar no foda-se. Eita, porra. Calma aí. Reza a lenda que ele achou tão engraçado. De eles se matarem do nada. Que ele deixou esse bug de propósito. Peraí que agora... Agora vai ser doideira. Minigun, né filho? Minigun. O que a gente tem pra falar, né? A minigun. Eu só fiz isso só pra pegar... Só pra mostrar que tem mesmo. Cara, se eu não me engano. Tinha alguma entrada pra cá? Não, não era aqui. Era pra pegar aquela solsféria. Eu lembro que eu peguei essa merda sem querer, cara. Agora eu não vou lembrar como é que eu fiz. Puta, mano. Não foi apertando nada aqui. Não foi apertando nada aqui. Eu peguei já a chave que tinha que pegar, né? Foi aqui, eu acho. Opa! Toma. Nossa, já veio os Pink Demon. Puta que pariu. Esqueci que esse filho da puta apareceu aqui, cara. Caralho! Morre. O bagulho é acertar a bala. A principal dica no Doom é o que? Acertar a bala. Se você erra, também não adianta muito, né? Se eu não me engano, tinha alguma área aqui, ó. Tinha alguma área que dava pra aquela solsféria, cara. Eu não tô ficando louco, cara. Eu não tô ficando louco. Cara, eu acho que é do outro lado do mapa, quase. Nossa, mas vai ser uma merda. Só vou ver uma coisa. Não. É deixar quieto. Eu só me joguei em dane-se, tá ligado? Toma. Toma. Nossa senhora. Eu não sei estrifar, não, cara. Eu não sou de jogo de tiro, não, cara. Eu sou... Eu sou nubas. Eu sou nubas. Toma. Toma. Era nessa porta por aqui, velho. Tenho quase certeza que era por aqui, cara. Eu não tô ficando maluco, cara. Explode tudo nessa porra logo. Toma. Uh. Era por aqui, velho. Eu não tô ficando louco. Eu não tô ficando louco, cara. Era por aqui, bicho. Eu não tô... Cara, não é possível que eu... Achei. Nossa, eu não sabia que tinha isso aqui. Não, eu não achei o caminho certo. Quê? Ah, dane-se. Agora tem uma motosserra. Isso é que importa. Agora com a porta... Caralho, Outra Souls Ferry? Mano do céu. Cara, eu juro pra vocês. De verdade. Eu não sabia disso. Eu tava procurando o bagulho totalmente nada a ver. Não, eu já vou sair feliz-aço. Tô até com motosserra, filhão. Com licença, hein. Dá licença que o papai tá chique. Cara, deixa eu ver o tempo de vídeo. Tá, dá pra fazer mais essa fase aqui e a gente termina o vídeo. Ah, essa fase aqui eu sei o segredinho até. Eu sei como pegar aquela Souls Ferry lá em cima. Eu sei. Eu sei um segredinho bacana. Toma. Ah, aqui eu posso tomar dano pra caralho. Dane-se. Eu tô com Souls Ferry. Qualquer coisa eu sei como pegar a outra lá. É um dos poucos segredos que eu lembro de fato. Aqui, ó. Opa. Quebra a pau da porra. É assim que é bom, né? Por favor. Se você baixa a Doom pra jogar e espera que vai ser o jogo de boa. Por favor, né, amigo. Melhor é só a capacidade intelectual. Pra onde é que eu ia mesmo? Era pra cá, ó. Esplode a porra toda ali. Toma tiro porque tu é otário. Toma outra aqui. O que é que a gente vai fazer? Se eu não me engano, tem dois caminhos. Um que leva pra cá. Que aqui não tem muita coisa, não. Mas, ó. A gente vai pegar essa roupa aqui. Que essa roupa não deixa eu tomar dano do verginho. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é só pra voltar. Mas aqui, ó. Olha que legal. Já tem o lança-míssel logo de cara, cara. Que doideira, né? E aí a gente ainda pega de quebra a Soul Sphere. Por quê? Por quê? Por que eu posso? Eu tenho que... Eu tenho que tomar no cu agora? Deixa eu pegar pesado nessa porra mesmo. Aqui, ó. Vacilou comigo? Vai ser bala, brother. Se bem que aqui no primeiro capítulo, né, não tem muita... Não tem muito por que usar, não. Tipo, no final ali, nas duas últimas... Lá na última fase, faz até um sentido, né? Mas aqui ainda não faz muito sentido, não. Ih, olha lá. Ah, isso aqui é um exemplo, ó. Na teoria, era pra eu dar uma volta pra chegar lá. Mas dá pra fazer isso aqui. Basicamente, o poder do pulo que foi me concedido me deixa, basicamente, fazer o caminho oposto. Aqui, ó. A ideia era eu ter que passar por todo esse labirinto desgraçado. Porque ali é um labirinto chato pra caralho, cheio de inimigo. Mas, ó. Pra quê, né? Pra que eu vou me desgastar se eu posso só fazer isso aqui? Tá ligado? Mas, enfim. Este foi o vídeo. Eu espero ter gostado. Se você gostar, deixa o like porque eu gostou. Se você gostar, deixa o like porque não gostou. Eu compartilhei pra mim e posso gostar do meu conteúdo. Nossa, foi bem mais rápido do que eu pensei essas fases. Mas, enfim. Eu já estou com sono. Estou ficando meio grog. Se quiserem que eu mande mais vídeos aí de Doom, é só deixar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima e... Tchau. E temos live pics na descrição, caso queira ajudar no conteúdo. E live segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas. Tchau. Tchau. Tchau.